É que nem hoje, eu tava jogando aqui, na replay, né, a gente tava jogando um campeonato. Aí, mano, o maluco do time adversário errou uma bola e jogou por embaixo da rede mó forte. Aí, tipo, eu segurei, mano, dói, porque a bola vem com a areia. Aí, tipo, mano, aí eu já levantei a cabeça e já fui pra cima. Aí a minha dupla pegou e falou, mano, ele luta muay thai, deixa quieto, abaixa a cabeça e saca. Mas subiu o sangue um pouquinho, mas hoje a gente é parceiro, tamo junto, mano, é nóis. Já pensou, desavisado, vou arrumar uma confusão com o cara que luta muay thai? Ele ia te muay thai, né, mano? Ô, deixa eu contar aquela história lá, rapidão, vai. Bebão gosta de contar a história, né? Eu fui na loja chamada Etna, tava eu, a Tati, minha esposa, daí a gente tava procurando uma cômoda, né? Daí, mano, deu um revertex. Daí eu falei, ah, deixa eu trocar ideia com o maluco ali pra ver onde que é o banheiro, né, tio? Aí eu cheguei, ô, maluco, onde que é o banheiro? Daí eu falei, Paulinho? E eu tava assim, mano. Eu falei, nossa, caralho, que da hora. Daí eu, porra, onde que é o banheiro, mano? Ah, é aqui, mano, vamos lá, eu te levo. Eu falei, caralho, fodeu, o cara quer me levar no banheiro, eu quero cagar. Aí o cara falou, mano, eu quero tirar uma foto com você. Nossa, velho. Aí suando frio, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um perdidão, dar uma volta e vem no banheiro. Eu falei, ah, minha mulher tá me esperando ali, valeu pra você conhecê-la aí. Daí eu fui lá atrás da Tati, falei, Tati, me ajuda. Aí veio eu e a Tati, daí quando eu tava pra chegar no banheiro dele, chegou de novo. E aí, vocês vão precisar de alguma coisa? Eu falei, vamos. E aí, ajuda ela aqui rapidinho, porra. Aí a Tati foi pro lado, derrubou a milhão no banheiro. Meu Deus, empata foda, esse é um empatabosta. Não, Fê, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Temos aqui ele, Felipe Sanches, palmas pro Felipe Sanches. Meu parceiro, meu amigão. Fê, você jogou profissionalmente, não jogou? Joguei. Você já tretou com algum companheiro de trabalho? Não, chegou a sair na mão, mas foi bem por pouco. Já deu uma, tipo, uma bica, a gente deu um chute. Caralho! Eu saí na mão, só arrebentei. Teve um cara que a gente acabou no treino, discutindo. Onde você tava jogando? Tava no empatinga. E aí a gente discutiu, por questão de jogo. Por isso que é coisa besta. Tipo, ela tinha que dar um passo, falando, olha eu aqui, pô, olha pro outro, vai você, vai você, vai você, vai você, o quê? E aí acabou, brrrr, você tá louco, calma? Tipo, foi muito rápido, mas acontece. Mas eu já vim no mesmo time, meu, brigando, mas aí de verdade. De porrada com o meu, Chico. Chico? Chico, Chico. Coitado, Chico, já olhou assim, olha o chico, já se escuro. O que é isso? Tô sendo ameaçado o programa inteiro. Esse dia foi incrível. Contos de fights. Contos de fights. A gente tava na, reunido, né, tinha acabado, não tinha ganhado o jogo e tal, foi alguma coisa assim da situação. Eu tava no Uberlândia, aí em Minas, campeonato mineiro, na primeira divisão, tava complicado. E aí na hora que a gente foi fechar ali, né, que era no mundo feste, começou a conversar, pô, galera, não sei o quê. Aí um cara falou, pô, até, por exemplo, fala do Chico, pô, valeu, Chico, beleza, tô tudo bem. Todo mundo aqui, ah, mas o Fred, acho que podia se doar mais, que não foi legal no treino. Aí o cara que ele tava, chegou, no meio da roda, saiu e já deu, bum. Tipo, a gente fechada assim, ó. Imagina, o cara não pôde nem se defender. Aí o cara não, porque você podia se doar do cara, como que é? Tipo, ele saiu e já veio no cara. Aí começou as ofensas, vai tomando o cu, você é fraco, vai se botar você, você é um... Aí a jogadora tava falando assim, você é um merda, não foi em lugar nenhum, nunca te vi em lugar nenhum, tem isso aí também. A galera que tava jogando no Uberlândia. No Uberlândia. Entendi. Mas é brincadeira com a galera do Uberlândia, hein, caralho. Aí acaba, parceiro, mas de resto, acho que só foram esses dois episódios. Aplausos, Fred. Agregou muito a nossa jogadora. Muito obrigado pela sua participação. Tamo junto, é nóis. Fica à vontade, só não mexe em nada. Isso é um bagulho, mano, que é muito louco. Eu joguei com o Ronaldinho. Pode ver que eu olhei pra um lado e chutei pro outro. Eu olhei pro lado e defendi pro outro. O Ronaldinho é muito louco, vou até explicar pra vocês. Eu não contei em lugar nenhum, olha só, que coisa louca. O Ronaldinho, não é conto de foda, caralho, isso é louco. Não, mano, mas isso eu posso falar. Fui numa balada com o Ronaldinho. Que pariu. Que momento da minha vida, mas ele chegou às quatro da manhã, beleza. Mano, não tinha mais grupo, né, porque todo mundo já tinha tocado, os grupos tinham se apresentado, deram um jeito de aparecer um outro grupo pra tocar, porque o Ronaldinho tinha acabado chegando na balada e ele chegou lá e expulsou a sósia dele. Tipo, pra que dois Ronaldinho aqui? Não foi o Ronaldinho, foram os seguranças, mas tamo junto. Você já fez isso no campo, Gordão, de você correr, achar que ia alcançar uma bola e tal e cair de gordalho? Já. É muito ruim, comigo já aconteceu, imagina pra você que é um gordo do caralho. Não, eu fazia bebaço isso na balada. Saiu no bloquinho. Pô, faz isso direto. Uma vez fui num churrasco lá na casa do meu amigo, tomei uma puta porra aí no churrasco. Não, tem uma melhor. Fui no trote da PUC. Aí fui no trote da PUC, tomei uma puta porra e tal e cheguei em casa. Bolonha foi me deixar em casa, me deixou em casa, eu tava bebaço, fui entrar pela garagem. Aí na garagem tem aqui o elevador e do lado tem uma escada. Porque eu tava bêbado, e eu falei assim, ah, vou daqui da porta da garagem até o elevador, pulando num pé só de olho fechado. Fui, 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 passei o elevador, caí, rolei a escada, rompi o ligamento do tornozelo, aí cheguei em casa todo fudido xingando. Mãe, esse prédio é uma bosta, tem um buraco na garagem, mas que merda é essa? Só que eu deitei e dormi, acordei no dia seguinte com uma ressaca, filha, dá pra o trato. Bonito o buraco que tem. O porteiro me mostrou, só que chama escada. Tinha um vídeo na câmera. Tem, ela viu na cara de segurança, é o Rolanda. Puta, eu pagaria milhares de reais por esse vídeo. Puta que paio, como você não pegou esse vídeo pra você, gordão? Não, porque eu fiquei muito traumatizado. Temos a terceira posição, temos ele, o galinho das galinhas. Uma vez eu tava num resort, num evento com o Zico, Era parede com o parelho, nossos quartos, velho. Gretaria. Mas você ouviu o Zico transando, velho. É o galinho. Tava lá com a esposa dele, que coisa louca. Que momento, né? E você, tava com o que? Eu tava aí, numa fase da vida aí. Ah, então eu não vou me tocar nisso. Achei que você tinha... Ah, já entendi. Não, esse é evento familiar, você tem que levar a titula, entendeu? Nesse caso. Entendi. Pô, não. Faz assim, ó. Sorrisinho André Barras. Olha, mano, até o Prás se lamentou. Porque, meu Deus do céu, mano, eu lembro. Contos de porcas. Que sou eu quando eu tô porquinho. Isso aí, mano, eu tava assistindo o jogo, o Palmeiras me convidou pra assistir esse jogo no cinema. Nossa, eu acho que não foi uma boa ideia. Eu quase quebrei tudo. Porque, mano, quando essa bola sobeu pro Nilson, eu ia sair andando, velho. Uma puto, pistola da vida, porque ia ser o 2x0, o Palmeiras não ia virar esse jogo nem fodendo lá no Alisson. Aí, mano, quando eu vi que foi pra fora, tinha um maluco na porta, velho. Eu acho que eu já contei essa história, né? Eu peguei ele pelo colarinho e falei... Mas vamos ser campeão, caralho! Eu rasguei a camisa do maluco até aqui embaixo, velho. Desculpa aí, se você está assistindo isso hoje. É aquela camisa do Palmeiras que é azul, tá ligado? Só que eu puxei com tanta força, mano, que rasgou o bagulho até a metade aqui. Eu tô devendo a camisa pro moleque até hoje. Perdão, velho. Aparei isso aí. Se identifique. Não, né? Você acha que a gente é trouxa? Você acha que a gente vai ficar dando os bagulho aqui? Um monte de otário já pensou em mandar e-mail aí achando que ia enganar nós, né? Seus bossa. Não. Entendi. Então vocês estão resistentes. Sei, sua hora vai chegar, irmão. Vai. Eu preciso contar uma história. Não é contos de fodas, é contos de fofas. Mas eu ia pedir uma ficante minha em namoro. E era bem quando ia ter a luta do Anderson Silva e do Vitor Belfort. Aí eu tinha feito um DVD, assim, pra colocar antes de começar a luta, sabe? Tipo, interrompemos a nossa programação, não sei o que, eu ia me declarar pra ela e pedir ela em namoro. Só que, mano, aí deixei tudo, mano, esquematizado, nervoso, a mão suando pra caralho. A porra toda. E aí, mano, quando faltava, sei lá, meia hora pra começar a luta, a gente entrou num assunto de surpresa, assim, de namoro e tal. Ela falou, não, se o Bruno um dia fizesse pra mim, eu mato ele. Nossa. Você fez? Você fez o que com o DVD? Arrasguei, né? Não sabe. Não, eu peguei e falei, acho melhor deixar o que é. Mano, eu não sei, assim, eu tenho vontade de fazer um bagulho assim, mas o problema é quorum. Tá tendo. Né, eu tô de boa de casar também, por enquanto. Você vai ver que é bom. Você nem casou ainda, cara? Eu sei que é bom. Que apaixonado. Muito obrigado, Murilovi, pela participação. Temos aqui ele, Belo do Futebol, palmas para o Belo do Futebol. O meu professor de futebol, ele só não espalha isso porque eu mato ele de desgosto. Não aprendo na cola e todo dia não aprendo nada. Mas, Belo, você já tretou jogando futevôlei? Nunca. Mas quando eu era mais jovem, eu fazia muita presepada na quadra, os adversários ficavam muito curtos. Mas o que é presepada no futevôlei? Ah, dancinha. Você era um puta cuzão, Belo. Aquele todo mundo, aquele louco do... Zou total. O Jajá. O Jajá. O Jajá. Tô louco, tô louco. Já o bota quebrado é que começa a ir um jacato. Mas você já viu alguma outra dupla saindo na mão? Alguma coisa do tipo? Não, nunca teve. Futevôlei nunca teve. É, meu futevôlei é tranquilão, né? Tem contato físico também. Ah, você é que pensa. Eu tomei uma voadora hoje. Se acabar de contar juros do lutador. Como é que é o nome do lutador? Do tufe lá? Caranguejo? Galego, é isso. Galego do Muay Thai. Olha isso. Olha de quem tomei uma voadora. Nossa, eu tretei hoje no futebol com quem? Galego do Muay Thai. Tô jogando futmesa agora, né? Sou um futmesista agora também. É, preciso de um professor também. E aí, tem um bagulho no futmesa que você levanta pra você mesmo, pai, aí você finge a cabeçada, você só deixa a bola que cai, ela cai e é ponta. Aí eu fui querer fazer isso aqui no futebol, sendo que eu nem aprendi os fundamentos. E aí o Pedrinho levantou pra mim, aí eu falei, mano, eu sei que vai passar, mas eu vou fingir que vou subir pra cabeçada. Então eu subi, fiz assim, pá, e a bola passou. Mas só que aí o Galego foi tirar no Shark. Foi isso, exatamente, eu quis dar um golpe e tomei um. Aí peguei e fiz assim, mano, aí do nada eu sentia nas costas, assim, sabe quando você faz um lake? Você faz meio assim, tá ligado, que você solta um lake. Aí eu peguei, eu falei, nossa, ele deu uma voadora, eu falei, é rede. Eu olhei, a rede tava paradinha. Não sei como é que foi, acho que ele enfiou o pé no buraco e fez... E voltou. Olha que imbecil que eu fui. Não, não, não. Cara, agora. Mas a louca, tô tretando comigo mesmo.